Pessoal, eu vou mostrar agora imagens de um assalto que aconteceu no último dia 25 no bairro Salgado Filho, aqui em Aracaju. Aqui, por favor. Dois indivíduos roubaram um veículo. Solta as imagens aí, produção, porque eu quero ver. Tá vendo esses dois aí, ó, no desdobro? São os dois suspeitos de praticar o crime. Você tá vendo aí a imagem repassada aí por circuito de segurança no dia 25, às 5h26 da tarde, no Salgado Filho, aqui na capital sergipana. E aí, ó, eles estão ali, já no cantinho mais acima do vídeo, naquele veículo branco, futucando ali, pra ver se a porta abre, né? É um voyage ali. Aí você tá vendo que um deles já conseguiu abrir a porta, ali já entrou no veículo, o outro também já está dentro do automóvel. Correu uma pessoa ali, não sei o que foi que ela viu. Tinha uma pessoa, né? Tinha uma pessoa dentro do carro e quando esses bandidos aí, quando esses dois caras chegaram pra fazer a abordagem criminosa. O de laranja, inclusive, ele tá armado. Você tá revendo aí a imagem do circuito interno de segurança que a gente tá mostrando aqui no BG Manhã. Esta abordagem à vítima que estava no veículo, enquanto estava estacionada, parado o veículo aí na via. Atenção você que tá no seu carro, pelo amor de Deus. Não dá bobeira. Estacionou teu veículo, cai fora. Num instante, ó, desligou, saiu. Parou, desligou, saiu. Não fica dando bobeira, porque não tem hora. Esse tipo de ação não tem hora. Não dá vacilo, não. Tem muita gente vacilando. A gente sabe que a situação é crítica e é por isso que a gente tem que adotar algumas medidas pra evitar situações como esta daí. Certo? Inclusive, eu vou mostrar agora as imagens congeladas da dupla e do carro roubado por ele. Se você tiver alguma informação, pode passar aí já, viu, produção? Pronto. Essa é a imagem aproximada do circuito interno de segurança que a gente congelou pra tentar auxiliar você que conhece, você que tem alguma informação e que pode ajudar a polícia. Tem aí o Disque Denúncia, que é 181, você pode ligar e fazer aí a tua denúncia anônima ao Serviço de Inteligência da Secretaria de Segurança Pública pra localizar esses dois caras e também tentar localizar o veículo levado pela dupla que assaltou, né, esta senhora, esta mulher que estava com o veículo parado no Salgado Filho aqui em Aracaju, no momento em que esses dois chegaram pra fazer a ação criminosa. Deixa eu ver de novo aí, produção, as imagens do circuito interno de segurança, porque eu quero reforçar aqui pra você de casa, a informação, parou teu carro, minha gente, sai. Não inventa de namorar no carro, de dar beijinho, porque, por exemplo, ela estava ali parada, a mulher, com o veículo, há quanto tempo? Porque os bandidos, eles perceberam que tinha uma pessoa no automóvel. Às vezes você para o carro pra falar ao celular, às vezes você para na frente de uma escola pra pegar teu filho, ou descendo de casa, a gente sabe que a ação criminosa é num segundo, é num segundo. Mas eu peço aqui, eu falo pra você, não vacila, porque os malas têm mala por peste, por assim dizer. Então, meu amigo, abra o olho, não fica parado com o teu veículo no meio da rua, não, porque a situação tá crítica, tá complicada. Vem aqui pra câmera 1. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui.